E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje, meu amigo, a lista que tá todo mundo pedindo faz um tempão. É conselhos lúdicos, o pessoal pergunta, todos os eventos o pessoal pergunta, manda mensagem por direct, todo mundo fala Fabrício, quando é que sai o Top 10 Civ Games? E antes de começar, vale lembrar que esse programa é um oferecimento dos apoiadores do Aftermath. São mais de 70 pessoas que por mês colaboram com a nossa criação de conteúdo. Se você quiser virar apoiador, você tem um monte de vantagem. Você tem o Discord pra trocar ideia com o Aftermath, tem o grupo do WhatsApp que a gente troca ideia direto e faz parte dos melhores amigos do Instagram que recebe conteúdo exclusivo. Se você acompanha o Instagram do Aftermath, você vê várias fotos lá no Stories da gente jogando, dividindo o mês e tal. No meio delas, tem melhores amigos, tá sabendo como é que tá a jogatina, o que o pessoal tá achando na mesa. Enfim, tem um monte de conteúdo extra. Sem contar os sorteios, né? Só pra você ter uma ideia. Nesse mês, quem for apoiador, cumpadi ou brother, vai participar do sorteio de um Terraform Mais e do A Bolsa Irada da Turnos. Mas fica tranquilo que tem sorteio pra todos os níveis. E fica tranquilo que tem sorteio pra todos os níveis. Se você só puder pegar o forte abraço, você já colabora absurdamente com o Aftermath, ganha todos esses benefícios das redes sociais e participa de um sorteio de um Riff, um dos melhores jogos abstratos que eu já joguei, que foi lançado pela Galápagos. Confere os outros vídeos, confere no Instagram pra saber tudo que tá sendo sorteado pros apoiadores desse mês. E também tem que agradecer a Estante 42, que é uma loja física na Tijuca e uma loja online. Então se você não é do Rio de Janeiro, você pode comprar aquela despacha pra todo o Brasil por fornecer esses jogos pra gente poder sortear aqui pros apoiadores. Também tem a Turnos, que arruma essa bolsa irada que eu tô sorteando pros apoiadores do nível cumpadi e do nível brother e faz porta-dados de couro, as camisas iradas que o Aftermath usa nos eventos. Se você me viu num evento com uma camisa, Let's Play Board Game, 4X e tal, são as camisas da Turnos. Qualidade maneiríssima. Então vale a pena, vale a descrição do vídeo, tem o link pra esses patrocinadores, dá moral pra quem dá moral pro Aftermath. E o que define um jogo de civilização? Cada jogador representa uma nação, um povo, e que vai se desenvolvendo através da história da humanidade. E você vai fazer isso desenvolvendo tecnologia, material bélico, cultura, por aí vai. No final, ganha quem tiver desenvolvido melhor a sua civilização. E pra começar essa lista, na décima colocação, Santa Maria. Em Santa Maria, você começa com um pedaço de terra e precisa ir desenvolvendo a partir das vilas que você já fundou. E essa evolução é feita por seleção de dados e tile placement, que é uma coisa que eu gosto muito, porque você tem o seu tabuleiro, você não interage o tabuleiro entre as pessoas, mas o pool de peças pra você colocar no seu tabuleiro é incomum. Então a pessoa pode chegar antes e pegar aquele tile bacana do que você queria e você quebra a cara. Então esse esquema é bem bacana no Santa Maria. Você tem que evoluir pra conseguir os recursos, pregar o tile e montar a sua civilização, encaixar as pecinhas da melhor maneira possível de acordo com a pontuação de final de jogo ou as pontuações extras que você pegou. Então se você quer conhecer um Civ game que não leva muitas horas e bem tranquilo de regra, de funcionalidade, Santa Maria é uma ótima opção. Na nona colocação, Seven Wonders. É o jogo que mais foge dessa lista que a gente tá falando aqui. Por quê? Porque ele não tem tabuleiro, você não tem mapa evoluindo, ele é um card game aonde cada jogador vai desenvolver a sua civilização escolhendo as cartas. E isso é muito maneiro. Por quê? Porque primeiro que ele foge do padrão e por ele ser rápido também. Então você pode ter a experiência de desenvolver uma civilização jogando um jogo tranquilo, rápido e gostoso de se jogar. Não é um sacrifício para as pessoas que estão jogando Seven Wonders. O que eu acho legal é como funciona a comunicação entre as pessoas próximas. De você poder comprar os recursos e o lance de combate. O combate é com quem tá próximo a você. E agora, a expansão armada que saiu que joga o jogo lá pra cima, cara. Deixa o jogo mais bacana com o lance dos navios de você fazer exploração, combate na água. Irmão, sensacional. Seven Wonders é uma ótima experiência rápida, barata e fácil de entender de jogos de civilização. Na oitava colocação, Hiperbórea. Dessa lista, é o jogo menos hypado. É o jogo que eu menos vi pessoas jogando. e é um jogo que é bem provável que você que esteja assistindo nunca tenha visto ou sequer jogado. E por que que eu gosto do Hiperbórea? Primeiro que o esquema de civilização dele é de fantasia medieval. Ele é uma ficção. Ele não tem nada a ver com a nossa história aqui na Terra. Então você tem tribos diferentes que vão expandindo pelo tabuleiro. Tem o Fog of War, você vai revelando os tiles. Eu acho isso maneiro. Pra mim, um jogo de civilização tem que ter essa parada pra ser legal. Então você vai evoluindo, vai explorando, vão aparecendo novas áreas. Essas áreas com novos recursos e novas coisas pra explorar. Sem contar os combates e a evolução de tecnologia. Tudo isso junto com o esquema de pool building bem bacana. Porque você vai pegando recursos, vai jogando numa bag, balança bag, tira os recursos. Se você evoluir muito em tecnologia, que são as cartinhas de Pokémon que ele tem que favorecem algumas ações suas, você vai pegando o cubo cinza, que é a poluição. E quando você tira a poluição, você não consegue alocar em nada pra ativar. Isso é bem maneiro, é bem legal de se jogar. Pra você, se você já conheceu bastante, se você já jogou bastante jogos da lista que eu tô falando hoje, Hyperbora é uma opção maneiríssima pra você sair um pouco dessa história linear de civilização na Terra, por exemplo. Na sétima colocação, Civilization New Dawn. O jogo veio na onda do jogo eletrônico, né? Quando saiu o Civilization novo da Sid's Maier pra computador, pra PC, saiu a versão do jogo de tabuleiro. E ele, ele foge um pouco do que era o anterior, o Civilization The Board Game. Tem gente até que diz que ele não é um jogo de civilização. Eu considero, por quê? Ele faz uma leitura diferente dos jogos de civilização. Você tem que colocar marcadores na mesa, né? E vai expandindo a sua cultura. Isso que é bacana no jogo. Você vende a sua expansão como se ela fosse cultural e tem combate também. Você tem as cartas de combate, combate contra bárbaros, combate contra outros jogadores. Você constrói uma cidade principal e vai expandindo a parte dela. Você não vai lá longe e botar uma outra cidade lá e tal. Você acaba expandindo com relação à sua. Você até bota uma cidade longe, se você tiver um ponto pra colocar lá. Mas ele é mais... Você precisa fazer essa expansão pra poder tirar os tokens, os marcadores dos outros jogadores. Então tem gente que fala que ele não é muito de civilização, que ele é um pouco abstrato. Eu gosto dele. Não é o meu preferido, tanto que ele tá aí na sétima colocação. Ele não é o top 1, nem no top 5 ele tá. É um jogo que atende como jogo de civilização e ele é rápido. Como os objetivos estão abertos, você tem que cumprir aqueles objetivos. Cumprir os objetivos, vencer a partida, GG segue o barco. Então, ele passa a ser uma opção pra quem quer jogar um jogo de civilização rápido. Que não é tão rápido quanto Santa Maria e o Seven Wonders, nem tão simples, mas que é rápido. Então ele encaixa perfeitamente aí pra aquela galera que quer conhecer, entrar nos jogos de civilização um pouco mais pesadinhos. Civilization A New Dawn é uma ótima opção. Na sexta colocação, Tapestry. Bem, vamos falar do queridinho do momento. O jogo mais hypado do momento, que é o Tapestry. É de um ótimo design, o James Stegmaier é sensacional, faz jogos bem bacana. Mas o Tapestry não é essa bola toda que estão falando aí. É um ótimo jogo. Tanto que ele tá aqui, eu dei nota boa pra ele e tal, mas ele não é nada assim surpreendente e tal, não sei o quê. E por que o Tapestry tá aqui? Primeiro porque eu gosto muito do esquema de evolução dele. Você acaba tendo que focar em, no máximo, dois tracks pra você subir. Não tem como você subir em todos eles, não tem tempo de jogo e não tem recurso suficiente pra ele. pra isso. Então você precisa traçar uma linha estratégica. Se você vai ser de militaria, se você vai explorar, se você vai ser de tecnologia ou se você vai fazer ciência. Você acaba tendo que combar entre dois tracks desse e também muito em função do povo que você escolheu, que pode ser arquitetos, isolados, um monte de coisa bacana que tem. Tem uma variação bem bacana, então a rejogabilidade dele vai lá pra cima e você acaba combando isso com as cartas de tapeçaria que você vai montar ali, que são os que dão os poderes especiais pra cada era que você vai jogar. Então o Tapestry, ele entrega um bom jogo de civilização, eu gosto muito do esquema dele, quem acompanha Aftermath no Instagram já viu isso, de você montar sua capital, de você colocar os prédiozinhos ali. Eu acho isso bem bacana e também tem aquele benefício, né, de quando você muda de tier, de tecnologia, você acaba pegando um prédio daquela tecnologia e colocando na sua capital. isso é bem maneiro, isso é a parte mais bacana do jogo que eu acho assim de visual, de recompensa, né, você acaba o jogo e ele te entrega uma parada maneira. Então o Tapestry, ele tá vindo pro Brasil, não sei qual vai ser o preço final dele, ele é um bom jogo, vale a pena jogar, é um bom Civigame, mas não é essa Coca-Cola toda, não. Na quinta colocação pra surpresa de muita gente, Gaia Project. Bem, todo mundo já sabe que eu gosto do Gaia, tem review dele no canal, todo mundo, muita gente já sabe como que o Gaia funciona. E por que ele tá em quinto lugar, Fabrício? Por que você colocou o seu jogo preferido na quinta colocação? Ele é meu top 1 de todos os tempos, mas vendo só o lado de civilização, tem uma coisa que me incomoda, o tabuleiro é conhecido, você vê o tabuleiro ali, tanto que ele e o próximo que vai vir aí pra frente tem esse problema que eu não acho legal. Eu não gosto desse esquema de o tabuleiro estar mostrando, você já faz um esquema de expansão, todo mundo já tá, os outros jogadores sabem como vão expandir de acordo com a facção, com a raça que você pegou. E isso num jogo de civilização não é uma prada que me chama a atenção, porém, é muito irado o esquema de evolução de tecnologia do Gaia Project, o lance de você pegar o seu tabuleiro e ir montando e o que ele te entrega no final também é bem bacana. Eu acho que um jogo de civilização, pra ele estar no top 10 do Aftermath, ele tem que ter essa entrega no final. O que ele vai te entregar? Independente se você foi bem sucedido ou não, ele te entrega alguma coisa, ele te entrega um sentimento bacana de que você construiu, de que você desenvolveu, de que você evoluiu. Isso é muito maneiro e é por isso que o Gaia tá nessa lista, por isso que o Gaia é top 1, mas infelizmente ele peca pra mim nesse esquema do tabuleiro já ser aberto. Então ele acaba ficando na quinta colocação. Na quarta colocação, Sid Meier's Civilization. Pra mim ele é melhor do que outro, por quê? Porque ele entrega um jogo de civilização melhor. E qual o esquema dele? Eu não fiz review dele, fiz review dele se você assiste no canal, não me lembro. Se eu fiz, foi bem lá pro início. Ele foi um dos primeiros jogos CVVM que eu joguei. E por que eu gosto bastante dele? Primeiro porque ele tem o Fog of War. Você vai revelando a dos tabuleiros, já me ganhou. segundo que o esquema de tecnologia e de coisas que você vai montando, os objetivos que você tem é um objetivo diferente pra cada nação que você pegar. É bem maneiro, deixa o jogo bem competitivo. Ele só não fica mais pra cima na posição do ranking porque pra mim ele tem um defeito muito chato que ele não funciona bem em número ímpar de jogadores. Que na verdade vai ser só 3 players, né? Porque o seu número no jogo vai até 4. Se você jogar 3 players o jogo fica bacana. Por quê? Como ele é um jogo que você precisa cumprir o seu objetivo pra ganhar e esse objetivo o pessoal tá sabendo qual é quando você estiver próximo de ganhar os outros dois vão se juntar e vão acabar com você. E nas três partidas que eu joguei de civilizismo aconteceu isso comigo. Em duas eu me destaquei aí o pessoal me juntou me passou o cerol em uma eu fiquei no sapato deixei o pessoal se pegar consegui vencer essa menina foi com a Espanha que tinha que colocar dinheiro tinha que ter dinheiro então eu consegui ganhar então das três partidas que eu joguei eu ganhei em uma porque eu fiquei ali no sapato as outras duas que eu fui otimizando e fazendo as coisas acontecerem mais rápido eu acabei me destacando os outros jogadores se juntaram e me pegaram então isso é um problema do jogo se você se destacar muito no início a galera decidir te juntar eles vão te enfiar o cacete e você vai quebrar a cara. Na terceira colocação Twilight Imperium 4 ele é um cv game focado em combate é você evoluir lá suas tropas pra sair na porrada ali então você tem cultura pra evoluir ele te entrega um bom resultado não tem fog of war por isso que ele não tá aí nas primeiras cabeças o tabuleiro vem aberto você já vai ali evoluindo e tal mas o que eu gosto muito nele e faz ele tá aí na terceira colocação ele é um único é um dos poucos não é único não, acho que no primeiro colocado tem isso mas ele tem um esquema de votação você vota as leis que vão ficar vigentes as regras que vão ficar vigentes pra frente isso é muito maneiro isso pra mim é uma parte bem interessante porque ali você pode fazer lobby você pode negociar o voto pras pessoas te apoiarem e tal eu achei isso bem legal sem contar a grande variedade de raças que tem e de rejogabilidade que o jogo tá que o jogo dá infelizmente por ser um jogo que leva 8 horas uma partida ele tem uma média ali de 1 hora de 45 minutos 1 hora por jogador então é um jogo que vai demorar e aí meu amigo um abraço né não tem como você jogar tanto quanto você gostaria de jogar mas Twilight Imperium é uma ótima opção pra você que quer um jogo pesadaço de civilização tem tempo aí pra poder se dedicar cai dentro cara pega o Twilight Imperium que meu irmão vale muito a pena na segunda colocação Clash of Country o último jogo dessa lista que eu joguei foi o Clash of Country até estranho ele tá aqui porque eu só tive uma partida com ele mas por que que ele tá aqui primeiro vou começar lá atrás há muito tempo atrás eu tava conversando com um amigo meu o grande Luiz Paulo Lepe que foi morar em Portugal eu tava conversando sobre os jogos de civil games e eu falei que eu tinha um sério problema nos jogos de civilização que era visualizar a expansão que eu ia fazer o que que eu ia desenvolver de tecnologia pra poder fazer poucos jogos entregam isso por exemplo o Terra Mística você tem um tabuleirozinho ali você consegue ver o que que você vai evoluir pra poder pegar as coisas tem o track ali que você consegue ver mas os outros não geralmente eram cartas abertas você ficava horas olhando as cartas pra saber o que que você ia desenvolver depois você tinha que olhar no seu aqui pra desenvolver e pra lá e pra cá aí ele veio pra mim e falou cara joga o Clash of Cultures porque nele você tem toda a sua evolução no tabuleirozinho você já sabe qual é o caminho que você vai seguir e aí meu amigo a minha cabeça explodiu eu tô aí uns bons três anos tentando jogar o Clash of Country até que o Cacá me emprestou sentei que a galera joguei e gente eu gostei muito ele tem o que eu gosto ele entrega visual no final ele tem a cidadezinha ali com tudo construidozinho bonitinho ele tem o Fog of War conforme você evolui vão abrindo novos styles pra você poder montar isso também é um ponto negativo dele quem viu o review eu explico lá o porquê que esse Fog of War pode ser prejudicial por causa do lance do Rio que tem a tecnologia mais linda do que isso não tem porque tá ela aberta ali quanto os outros jogadores estão jogando tu foca pra já saber o que você vai evoluir eu achei isso sensacional achei isso muito maneiro e sem contar que as cartas de objetivo ficam na sua mão então não tem aquele problema do Civilization que eu acabei de falar que o pessoal saber quem é que tá ganhando e juntar pra enfiar a porrada tu pode ficar com a carta de objetivo ali quando chega no final do jogo você baixa ó cumpri isso cumpri aquilo cumpri aquilo porque o jogo tem um tempo determinado então isso deixa o jogo mais atraente pra quem não gosta de ser sacaneado então o Clash of Cultures é o último jogo dessa lista que eu joguei gostei bastante e entrou aí em segundo lugar jogando mó galera pra fora aí subindo a categoria subindo um monte de gente aí um numerozinho e na primeira colocação não podia ser outro Through the Ages de todos os jogos que eu falei aqui ele vem quebrando um pouco as regras porque ele não tem um tabuleiro ele não tem Fog of War mas ele te entrega isso de maneira diferente porque tem as cartas das colônias que o pessoal pode explorar e pegar colônias e eu achei isso bem legal e outra coisa ele tem um esquema que é muito importante que é o seguinte na maioria dos jogos você quer expandir rápido você vai desenvolvendo tecnologia vai conseguindo fazer os combinhos funcionarem e ele vai evoluindo no Through the Ages se você for evoluindo escaralhado sem se projetar sem se planejar pra isso cara começa a ter muita população começa a ter corrupção você começa a perder coisas isso é muito maneiro é a chave do jogo você tem que saber administrar isso porque você tem que ter recursos pra construir as cartas mas se você construir muitas cartas você aumenta a população aumenta a corrupção que pega os recursos então você tem que saber fazer esse jogo de cintura ali cara essa ciranda das coisas pra você poder aumentar a população não ficar triste não ter corrupção você conseguir aumentar a sua população tranquila e mesmo assim evoluir no combate pra se preparar pra guerra e tal cara é muito maneiro o Through the Ages ele é um grande desafio como jogo de civilização entendeu? então você jogar ele tipo assim não dá pra jogar frufru tanto que ele tem aplicativo tem versão do board game arena porque a versão física dele cara é cansativa você vai jogar ali uma partida de 5 horas ao contrário do Twilight Imperium que você joga 8 horas mas tá todo mundo ligado ali porque você pode jogar no turno do oponente de acordo com as ações que ele selecionou no Through the Ages você só joga na sua vez e aí meu amigo é a sua vez é a vez do cara tu vai ter que ficar ali esperando voltar pra poder jogar de novo então é um jogo maçante mas é uma ótima experiência no final ele te entrega as suas cartas com as suas construções como é que você fez toda a evolução da sua civilização isso é maneiro é cansativo mas é uma ótima experiência de Civigame então rapaz a gente vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito curte e compartilha pra ajudar na divulgação beijo, forte abraço até mais e aí e aí e aí Amém.